No Põe na Tela de hoje, vamos falar sobre Upload, nova série da Amazon Prime. Você já deve ter assistido vários episódios do trabalho do Greg Daniels, o criador dessa série da Amazon, o Upload. Greg Daniels é nada menos do que um tremendo produtor e um grande roteirista de comédias, comédias com bastante ironia. Ele foi roteirista de O Rei do Pedaço, do Simpsons, da versão americana do The Office, ou seja, o cara manja do assunto. E ele, o ano passado, apresentou esse projeto para a Amazon, que aprovou o Longing Carpenter, o Greg Daniels, de uma comédia futurista, de uma comédia de ficção científica. Em 2033, as pessoas vivem nos Estados Unidos sem a preocupação do que vai acontecer no pós-morte. Porque antes de morrer, você contrata o serviço de uma operadora que faz upload da sua essência cerebral, dos seus dados do cérebro, para um lugar idírico qualquer. Ou seja, no caso do personagem principal, que é o Rob Amell, o irmão do Arqueiro Verde, da TV, você vai para a Lakeshore, que é uma espécie de hotel, spa, cheio de facilidades, à beira de um lago bonito. Tudo isso é realidade virtual. Na realidade, como se fosse um grande holodeck para você ir lá, deixar os seus dados funcionarem como se fosse uma pessoa normal. Acontece que ele foi para lá, acidentalmente, ele sofreu um acidente de carro, e na hora de... ele estava meio grogue no hospital, não sabia se... Ah, não, eu continuo, meus ferimentos são simples, mas a namorada... Não, mas você está à beira da manhã, aproveita e já se transfere lá para o serviço de upload. Ele acaba indo. Eu nem vou dar detalhes, porque vale a pena você assistir. Isso é tudo no episódio piloto. Então, ele chega lá, tem o serviço de adaptação, que são monitores chamados de anjos. A menina que toma conta do Rob começa a gostar dele. Então, você já sabe que ali vai ter uma relação à distância virtual, meio estranha. Mas o que me chamou a atenção da série não é isso, que parecia, inicialmente, só uma comédia romântica virtual. O que me chamou a atenção é que existe uma conspiração em volta do que aconteceu com ele. Ele morreu ou foi assassinado? Se foi assassinado, por quê? E quem mandou matá-lo? Então, tudo isso vai girando as informações que vão ocorrendo em paralelo com o dia a dia dele lá. Quando ele se cansa, ele fica enjoado. Quando as coisas não estão dando certo. E, obviamente, essa realidade virtual não é uma coisa barata. Alguém está pagando. Quem está pagando é a namorada dele, que quer, no futuro, morrer e viver com ele nesse universo paradisíaco. Eu confesso que, nos dois primeiros episódios, eu achei, nossa, mais uma comediazinha, né? Com usando ficção científica, tipo Avenue 5, da HBO. Apesar de Avenue 5 ser um pouco mais ácida, né? Essa tem uma preocupação de mostrar que esse lance de você se preocupar com o que acontece com você depois que você morre é uma neurose que, nesse futuro, ela é muito complicada. Vale a pena você assistir essa criação do Greg Daniels, porque é um roteiro muito bem articulado. A história te prende atenção. O primeiro episódio, eu pensei que fosse uma série de 45 minutos. Mas o primeiro episódio é um piloto mais aprofundado, te dá mais informações. Depois os episódios têm a duração de 28 a 30 minutos. Vale a pena, porque não é todo dia que você vê o velho conceito do Holodeck de Jornal das Estrelas da Nova Geração dentro de uma comédia que já está dando buchicho. Muita gente está falando, elogiando e querendo a segunda temporada. E do jeito que termina a primeira temporada, você vai querer que tenha mesmo. Bom, essa é a dica. Upload na Amazon Prime. Eu volto em breve com mais novidades aqui no Põe na Tela. Até. Tchau.